eu pensei uma chuva que tá lá fora nem consegui abrir o vídeo lá fora por causa da chuva gente hoje eu vou mostrar para vocês um dia de pai e filha e eu tirei um dia de folga gente remunerada porque a Raffaele tem um exame para fazer e eu tirei um dia de folga para levar ela aí ela foi trabalhar e o Niki foi para a escola, vamos subir Rafa aqui então gente chega nesse blog, já vai deixando o dedo desse like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito gente por favor compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos, certo? e assista esse vídeo até o final, hoje eu vou mostrar o meu dia de pai para vocês chovendo lá fora a Raffaele entrou com o guarda-chuva, cadê a Raffaele? ai meu Deus, ai, estamos aqui no Dyson, seca junto ai, estamos entrando aqui no Dyson gente o Raffaele está vendo um ventiladorzinho de mão eu tenho esse daqui você tem um desse, verdade mesmo eu tenho um desse daqui, dá para a gente ter bacacinho né? gente, é interessante que as estação vai mudando e você vê isso muito nitidamente nas lojas da Dyson, porque eles mudam assim muito rápido muito perceptível vamos filha, vamos ver a pilha lá do papai vim aqui gente, eu preciso procurar uma pilha uma pilha para o fogão fogão vai e pilha, já viu isso gente? ninguém precisou achar uma pilha vamos, acho que está lá na frente, vamos por aqui filha então vai seguindo com nós aí gente a loja Daiso aqui no Japão aqui em Nishi, eu acho que é para lá Raffaele eu acho que é aqui ó, nesse corredor aqui, Rafa, das bolas eu preciso achar uma capinha no meu celular eu preciso achar uma capinha para o meu celular, mas acho que aqui não tem não vai ter vamos ver a pilha ah, aqui tem a pilha ah, eu acho que é essa aqui ah, está no meu bolso, deixa eu pegar aqui gente ó acho que é essa né, Rafa aqui não, é essa aqui mesmo essa aqui essa aqui gente, ó vou levar uma dessa segura para o papai, essa aqui Rafa pega uma uma cestinha filha, para nós então é essa pilha que faltava para mim não tem pilha em casa vou levar mais uma dessa também gente, aqui ó ó acabou essa pilha aqui filha, coloca essa também papai aí pronto é isso aí é a seção de brinquedos aqui do Daiso, gente e vir no Daiso com criança e não passar aqui, né é impossível mas vai fazer esse livro? esse livro aqui? esses dois Iron Noi e Ron Iron Noi e Ron olha gente legal aí deixa eu ver se aqui abre não abre, não vem aqui é mas esse abre também? cuidado ele abriu não abriu bonito bonito né estamos saindo aqui do Daiso ontem só pilha e a velha pegou um livrinho que dá para mostrar para o Nick também livrinho de criança estamos descendo aqui vamos deixar as escadas rolando aqui eu passei no caixa eletrônico antes de começar o vídeo também só falar para vocês cuidado é daqui eu vou para o mercado então não percam os detalhes, gente vlog, tá? vou mostrar para vocês aí meu dia aqui no Japão vamos ver vamos saindo aqui do mercado no mercado não tem muita gente já anda lá no mercado agora bem gente por isso que eu falo aqui dentro tem um mercado tá vendo aqui? tem um mercado aqui também só que eu não costumo comprar aqui porque eu acho que os preços aqui eu acho não os preços aqui são um pouquinho mais caros então eu não compro tem um mercado aqui do meu lado aqui só que eu compro em outro os preços são mais em conta tem que procurar preço só está uma chuva lá fora filha vou ter que usar seu guarda-chuva aqui ó tem gominha aí aí atrás a gente você vai e vem aqui ó você pega o saquinho para colocar o guarda-chuva molhado é isso vamos? eu vou com você? vamos? peraí vamos aqui na frente vem o carro acho que está meu Deus onde está o carro? ah já achei o carro quer que o papai leva? para você? não não, não caiu naquela não ai meu Deus cadê o carro? perdi o carro não não estou achando o carro não estou achei vamos o papai vai na chuva mesmo vocês vão ver olha o carro está lá na frente vai ai meu Deus do céu rapaz a chuva ai meu Deus não vem Rafa corre espera vai o que o pai não faz gente agora você consegue pegar o guarda-chuva hein não acho que eu preciso só para passar me preparando para descer aqui porque está chovendo lá fora se bem que eu parei meio perto mas eu vou vou correr mesmo que é mais fácil eu peguei a carteira a Rafa que fica aqui no carro eu vou rapidinho lá pegar sacola mas tem que enfrentar a chuva não tem jeito não bora lá não é na vida de açúcar né gente vai pegar uma sacola aqui porque no Japão eles não dão mais sacolinha plástica para comprar então eu sempre carrego comigo essa colinha plástica estamos entrando aqui gente ficar junto aí estamos dentro agora no mercado não preciso comprar nossa gente esse mercado pensa no mercado gelado morretor no batata ali já fiquei de zóia na promoção esse mercado aqui é muito gelado eu estou molhado estou passando frio aqui gente vocês não tem noção estou pensando nesse corredor da besteira aqui ó aqui gente eu preciso pegar umas bolachas aqui que as crianças gostam essa aqui ó sempre pego sempre tem em casa essa aqui e essa de chocolate aqui também vou pegar duas na promoção 77 ienes é essa e essa aqui 87 salgadinho salgadinho tem bastante tem uns doritos lá em casa aqui as crianças não estão comendo mais enjoaram olha lá a batatinha vou pegar essa aqui também da verdinha aqui peraí aqui gente promoção 67 ienes vou pegar um kitkat 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 bom aqui é isso aqui nesse corredor né vamos pro próximo acender também muito bom tá na promoção 99 ienes baratinho peguei dois pacotes peguei esse tipo donuts aqui também que tá na promoção ali por 159 ienes barato barato demais aqui é parte de bebida bebida eu tenho não preciso de mais nada em casa ovo eu acho que eu preciso de ovo ó ovo aqui gente pegar o ovão aqui ó ovo no japão aqui ó pegar o ovo aqui manejinho de ovo vamos aqui pra outro outro corredor as carnes deixa eu ver mas eu tenho mistura em casa eu sempre olho pra ver o que que tem gente de bão tem uma carne aqui gente carne de porco fatiada ó 20% vou levar ela carne de porco fatiadinha gente 714 menos 20% vamos ver quem mais aqui a parte do leite leite tem em casa também agora eu não lembro o que precisa mais mas acho que era isso acho que era isso gente o caixa agora chegar em casa deixa eu tirar essa máscara aqui gente acabei de chegar em casa ai meu Deus caiu acabei de chegar em casa com as compras aqui uma chuva danada vou abrir a janela aqui dá mais luz olha aí cheguei em casa agora olha as roupas não tá secando lá fora chovendo tem que secar a roupa dentro de casa né Rafa as compras tá aqui vou guardar as compras daqui a pouco deixa eu ligar a TV aqui pra Rafa enquanto eu vou fazer as coisas na cozinha ela vai esconder a pipoca agora é isso gente é a rotina aqui ó num pai sem a mãe nem de casa tem início pra jogar depois eu vou lavar essa louça aqui também é isso aí deixa eu dar uma organizada as coisas aqui as compras que eu fiz ó fiz a compra no Felna gente a compra deu dois mil e vinte gente dá mais ou menos cem reais eu gastei nessa compra aqui cem reais então eu comprei esse donuts uma delícia as crianças gostam Kit Kat Kit Kat ovo ovão ovão não pode faltar batatinha as crianças o que é criança viu bolacha criança também rafnik nigiri isso aqui gente é arroz com atum sunamayô é arroz é alga né gente arroz dentro e dentro tem recheio de maionese com atum sem ver isso aqui as crianças comem e eu levo pro serviço também gente ele vem embalado e a cada dois ele tem tem outra embalagem que dá pra você levar pra comer na hora dos intervalos aqui tem um yakult um yakult aqui bolacha mais bolacha que a cara gosta aqui a pilha tá aqui coloquei a pilha aqui dentro a pilha do fogão e pilha normal os controles remotos os controles remotos e deixei por último aqui a carne fazer hoje ela porque senão tinha que descongelar mistura e essa aqui não precisa descongelar tá com 20% gente aí ó top hein carne de porco eu vou dar uma organizada nessas compras aqui ó tá tudo aqui na em cima da mesa vou dar uma organizada nessas compras tem que tirar aquelas roupas aqui que eu acho que tá seca eu acho que já tá seca já já tá seca já então tem roupa pra guardar tem as compras aqui pra guardar gente eu preciso agir eu vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado desse vídeo gente não esquece de deixar aquele like compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos e se inscreva no canal gente por favor pra dar uma força pro nosso canal certo até o próximo vídeo e bye bye matané e aí e aí Legenda Adriana Zanotto